Canal Brega Exclusivo Mula balança Então mole, se prepara Tô trazendo aquecimento pra todas tarada Enquanto eu faço hit esses caras só falam Vou lançar no Braga Foc é mais uma pedrada Mais uma pedrada Ô malandra Toda vez que eu toco você dança Vai jogando, vai jogando a pôr do tranca Vai jogando, vai jogando a pôr do tranca Joga a pôr do tranca Desde o baí de favela Eu sei que tu conhece Então pode chegar meu amor Pode vir sem compromisso Que depois daqui tu vai cair lá no meu setor Tá usando lança E enquanto isso eu faço a fula balança Então mole, se prepara Tô trazendo aquecimento pra todas tarada Enquanto eu faço hit esses caras só falam Vou lançar no Braga Foc é mais uma pedrada Mais uma pedrada Ô malandra Toda vez que eu toco você dança Vai jogando, vai jogando a pôr do tranca Vai jogando, vai jogando a pôr do tranca Joga a pôr do tranca B.O.P.D.R. 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 Dada bolazão Baby Flávio Pancadão no B B.O.P.D.R. 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 B.O.P.D.R.